Em tempos de desemprego, muita gente foi à agência do Cine de Porto Alegre hoje e saiu de lá com boas chances de ser contratado. É que um supermercado ofereceu 50 vagas para quem tem ensino básico. A ajuda é boa, mas insuficiente perto dos números da pesquisa mensal de desemprego divulgada ontem. É a tradicional e dolorosa fila por emprego. Uma sequência de histórias de gente que quer trabalhar, mas não sabe onde. Não tem vaga disponível, não tem. Eu tenho que jogar, pegar outro emprego de outra função, no caso. Você escutou, ah, eu te ligo daqui a uma semana, daqui a uns dias eu te ligo. E? Não liga. A esperança desta vez está nas 50 vagas oferecidas por uma rede de supermercados. A seleção acontece na sede do Cine em Porto Alegre. Estamos aqui com praticamente, vai e deve ter em torno de 200 a 300 pessoas em busca dessas 50 vagas. Então nós temos esta preocupação e é obrigação da fundação procurar mais empresas, colocar a mão de obra que a fundação tem para o trabalhador. 300 candidatos que fazem parte de um contingente de 195 mil pessoas que estão sem emprego em Porto Alegre e na região metropolitana. O dado é da pesquisa mensal de emprego e desemprego da Fundação de Economia e Estatística e da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social. Segundo a pesquisa de abril para maio, a taxa de desemprego caiu de 9,5% para 9,2%. Mas o que parece uma boa notícia não é tão positiva assim. Na comparação com maio do ano passado, o desemprego subiu 4,8%. É a maior taxa desde 1994. As vagas exigem no máximo o ensino médio e o salário varia de 960 a 1.005 reais. Um tipo de vaga que poderia atrair apenas candidatos ao primeiro emprego. É a esperança de pais de família como o Eduardo. A minha esperança é que eu consiga, né? Essa é uma oportunidade. Vamos ver o que dá.